Em 2019, a Unesco celebra o Ano Internacional das Línguas Indígenas. E o Estado da Arte foi conversar com o professor Florencio Recagui Fernandes, que está ministrando um curso de Cultura e Língua Caingang no Museu Paranaense. Eu sou o professor Florencio, sou da etnia Caingang, da marca Tlã Tribal Camé. Sou natural da terra indígena de Rio das Cogas, município de Nova Laranjeiras, uma família tradicional, tendo como a primeira língua a língua indígena Caingang. É como eu vim de um processo já que na época, dos anos 80, não tínhamos escolas, tínhamos escolas, mas até a quarta série. Então até os primeiros anos ali, educação pré, até a segunda série, nós tínhamos aula com o professor indígena, só o professor de língua materna. Eles me autorizaram a estudar fora. Então foi a ponte para poder entrar em contato com a língua portuguesa. Ingressando no doutorado, claro, para isso eu tinha que formular um material que servisse de subsídio para os professores, tanto indígenas e não indígenas. Então isso que me motivou ainda mais a estudar o termo cultura, que seria a tradução na língua Caingang de jicrê, que é a tradução mais próxima do termo cultura, mas o jicrê, dentro da comunidade indígena, tem várias ramificações, tem vários fatores que interferem no uso desse termo. Porque o jicrê pode mudar totalmente o rumo, o destino de uma comunidade. O interesse foi muito grande, porque é um curso inédito aqui no estado do Paraná, onde o indígena, claro, com todo o aval das lideranças indígenas, para ministrar um curso de língua Caingang e cultura para a sociedade. Então a diversidade de alunos que se inscreveram é bem interessante. O objetivo é divulgar a cultura para que os que estão participando saiam dali conhecendo a cultura Caingang, cultura de um povo, que é o Caingang, é do tronco de jicrê, ele faz parte dos 305 povos indígenas do Brasil, e é uma das línguas faladas das 274 que existem no Brasil. Esse ano seria um ano especial com relação à questão das línguas indígenas. Eu tenho recebido várias matérias sobre experiências que vêm dando certo em outros estados, como a inclusão da cultura indígena nas redes municipais e estaduais de ensino não indígena, seria dos focos, no termo Caingang, e também fazendo a reflexão sobre essa questão das línguas indígenas aqui em nosso estado, que ainda está bem distante daquilo que deveria ser a cultura indígena e a língua ainda. Então a gente vai usar dessa questão, por ser um ano internacional das línguas indígenas, que fez com que também esse projeto tivesse essa repercussão, mas assim, a gente não quer parar por aí, a gente quer também ampliar esse conhecimento para toda a sociedade. Então, nós temos termos que meus alunos usam muito, né? Mas são palavras soltas, né? Tipo, amanhã, como vai? Hoje eu estou bem. Como vai? Tipo, boa tarde, bom dia, quando a gente se encontra. Então os alunos que eu encontro na universidade e na rua, eu já pratico a língua Caingang com eles. Tchau. 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 Obrigado.